Oi e aí pessoal tudo bem pessoal hoje eu vou ensinar como é que você vai fazer para configurar esta impressora aqui Epson é a M3170 é uma impressora monocromática e eu ensinar como você vai fazer para configurar a rede e como configurar para imprimir é a dupla face que é um pouquinho complicado mas eu irei ensinar aqui como é que você vai fazer para fazer essas configurações vamos lá bem aqui já na tela aqui do visor LCD da impressora você vai fazer o seguinte você vai procurar aqui definições aí você vai em definições gerais definições de rede configurações wi-fi eu irei configurar primeiramente o sistema sem fio aqui a rede sem fio aí você clica aqui aí vai aqui alterar o clique em sim ligação por se tiver ligado o cabo você clica aqui em sim aí vem aqui assistente e configuração wi-fi aí irá procurar a rede aí você escolhe a sua rede aí coloca a sua senha aí vai começar a configurar aqui vai conectar a rede sem fio aí para você conectar a rede com fio que é até melhor isso é para quem tem a rede com fio que hoje em dia é dificilmente alguém já tem rede com fio é tem que desconectar a rede sem fio e esperar conectar aqui aí sem fio para depois nós conectarmos e configurarmos a rede com fio bem agora que você configurou a sua rede sem fio você vamos configurar agora a rede com fio vamos em definições novamente vamos em definições gerais definições de rede vamos bem aqui em avançado aí bem aqui tcp ip você clica aqui aí bem aqui você marca aqui a sua opção obter endereço manual é bom você deixar manual é para não dar problema viu fica melhor e fica melhor de você ter o controle da sua rede aí basta você digitar clicar em cima e digitar o ip geralmente esses ip's aqui são de redes locais 19268 0 ou 1 ou 2 aí o final você determina um valor um valor que não esteja em outra máquina aí basta aqui também colocar a máscara de sub-rede que essa aqui 255 255 255 255 0 e aí para este tipo de de ip viu começa com 192 o gateway preferido também é 192 68 dependendo aqui dos dos seus 0 ou 1 aí final 1 e o servidor dns aqui eu coloquei o servidor do google como vocês podem ver aí depois de feito isso você pode iniciar os ajustes e sua impressora estará configurada na rede com fio você também pode configurar este mesmo é este mesmo ip aqui com ela conectada com fio e sem fio bem agora nós vamos configurar para impressão dupla face vamos voltar aqui no início o que que nós vamos fazer nós vamos definições definições gerais definições de impressora a bem aqui pessoal aqui ó definição de origem de papel e quando você compra a impressora ela vem aqui ó esse tamanho de papel aqui ela vem carta se tiver carta você vai tentar fazer dupla face vai dar erro então mesmo que você coloque o papel é aqui na parte de baixo da bandeja ou na parte de trás que ela vai dizer que tem que botar na parte de trás mas não é necessário colocar na parte de trás é da impressora basta colocar mesmo na bandeira e o que você tem que fazer é exatamente isso marcar que a opção a quatro tamanho de papel a quatro marcou tamanho de papel a quatro aí você volta aí você volta é só isso mesmo aí vamos fazer o teste aqui ó aí vai fazer a cópia dupla face você clica duas faces ok e iniciar ela vai primeiramente ela vai pegar a parte de baixo e aí aí você vai fazer o que virar o papel você vira o papel e inicia a digitalização novamente aí ele vai escanear a outra face ele vai ver como ele vai puxar o papel vocês vão perceber aqui e vai imprimir as duas as duas os dois lados vai puxar novamente e aí eu tive muita dificuldade com esse detalhe aqui com essa impressora pessoal mas depois que eu descobri resolvi compartilhar com vocês pois eu não achei é uma pessoa que realmente ensinasse aqui então eu estou compartilhando com vocês principalmente essa parte da dupla face bem pessoal isso aí espero que não tenha ficado dúvidas se ficou pode deixar aqui o seu comentário eu vou ficando por aqui e até a próxima e aí